Bom dia, gente! Hoje é sábado e bem-vindos a mais um vlog, como sempre eu gravo um vlog aqui pra vocês. Eu pedi lá no meu Instagram, gente, que tipo de vídeo que vocês querem ver e tal, e eu achando que vocês iam falar tipo, ah, vídeo diferente, que eu não gravo, mas não, a maioria pediu um vlog, então eu estou gravando um vlog. Agora são 10 e 15 mais ou menos da manhã, acabei de acordar, tomei café já, estou aqui me trocando, porque a gente vai sair, e tá muito frio, gente, muito, 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 muito frio. Gente, queria falar que eu comprei um cinto ontem pra usar com essa calça, que fica super estilosa, e também essa calça tá um pouco larinha em mim, que esse cinto, ele é tipo um pouco fino, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo, ele é um pouco fino, e não ficou tão legal assim, que eu acho que é um cinto um pouco mais grosso, assim, ó, aqui mais ou menos, e ia combinar mais. Só que lá na loja ontem não tinha, que eu comprei, eu comprei aqui perto de casa esse cinto, olha. E... E é isso, mas eu vou assim mesmo com ele, porque como eu vou de moletom, porque tá frio, então ele vai... Gente, pronta, estou com o meu moletom maravilhoso, florescente, neon, né, praticamente, que é novo, a primeira vez que eu estou usando, é, aqui com a minha calça e meu tênis. Eu tô indo com o Vans mesmo, porque ele é o mais confortável. Eu ia com o da Puma, mas como eu vou andar bastante, então eu vou com o Vans mesmo, que já tá velhinho também, tadinho, né, aproveitar. E é isso. É, a gente tá indo no... Eu acho que nem falei, né, a gente tá indo lá na 25 e eu consegui fazer com que meu pai andasse de metrô, gente. Eu falei, pai, não vamos de carro, vamos de metrô, eu quero que você andasse de metrô pra ver como que é, né, porque eu fiz muitos anos que ele não anda, ele só gosta de andar de carro, aí a gente vai de metrô, graças a Deus. E é isso, eu vou mostrar pra vocês que eu consegui. Estamos aqui já no ônibus indo com o metrô. A gente desceu na São Bento, na 25, agora a gente tá indo pra Liberdade, porque ela tava muito cheia e a gente conseguia nem andar, gente, sério. E a gente tá indo pra Liberdade agora, que é aqui e pro lado. Eu acho que é só pra eles. Música Estamos aqui na Liberdade agora andando Muito gente Gente, agora estamos indo para a Galeria do Rock É um lugar aqui que eu nunca vi na vida Mas estamos indo Ficou bonito aqui Estamos aqui na Galeria do Rock E eu acabei de furar minha orelha Aqui embaixo Ficou muito fofo Depois eu mostro melhor E não doeu nada E é isso Foi R$60 E estou muito feliz I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for these Estamos indo embora já no metrô Que a gente vai almoçar porque agora já são 3 horas da tarde E a gente tá morrendo de fome E a gente tá morrendo de fome Gente, estamos já na rua de casa Tá muito frio Estamos muito cansados E eu não tô aguentando Só quero tomar um banho e tá na minha cama Acho que eu nem vou sair hoje à noite com os meus amigos Porque eu tô muito morta Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei A gente não comprou muita coisa Porque a gente não foi na 25 Pra fazer compra Enfim, a gente foi andar no centro da cidade A gente nem ficou na 25 A gente desceu na estação da 25 Tava lotado, que eu gravei pra vocês Vocês viram, né? A gente desceu na ladeira por geral Tava lotado E a gente falou Meu, vamos sair daqui Porque não dá, né? E aí a gente foi pra Sé Pra Galeria do Rock Enfim, fomos andar pela cidade Então eu não comprei muita coisa Eu só comprei Uns negócios pra uma perfumaria Que eu vou mostrar Chama I... O que é esse nome? Ikezaki 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 Alguma coisa assim E a gente não achou muitas coisas baratas lá Pra cabelo e tudo mais A única coisa que a gente gostou Que a gente achou bem barato Foi esse shampoo e condicionador aqui Da Alphaparf Que foi R$16,90 E aí a gente comprou Pra testar Minha mãe comprou isso daqui Pra mim Que eu nem sei como usar, né? Mas é um carimbo Pra unha, sabe? Pra decorar unha Vamos ver se eu consigo usar E aí eu comprei Cinco esmaltes Esse aqui da Risqué Que chama Chamei o Zeca para sair Que é uma cor bem diferente Que eu não tenho Comprei um preto Que esse meu preto aqui que eu tô Ele já tava começando a ficar duro Aí eu comprei outro Esse daqui chama Eu Sou Essa Coca-Cola toda Que é bem pretão Outro aqui, olha Que chama Saudades Passou Que é bem bonitinho também É bem diferente desse, ó Tá vendo? É mais Verdinho assim Comprei esse daqui Que chama Scarlet Que é um verde Verde, ó Verde Da tônica Que é um vinho Último pra homenagear Minha blusa Meu moletom Comprei esse daqui Da Anitta Olha, gente Igualzinho a cor Não sei se vocês estão conseguindo ver Igualzinho a cor Do meu moletom Aí eu pirei, né Falei, nossa Quero Então eu comprei Um mini guarda-chuva pra mim Que eu tava precisando Pra deixar na mochila, né Da escola Comprei uma rasteirinha Só que essa rasteirinha Eu comprei no shopping Onde a gente foi comer Aqui perto de casa Tá? Comprei essa rasteirinha aqui Basiquinha Porque eu estou sem Nenhuma rasteirinha A única que eu tenho Ela já tá Velhinha, sabe E eu queria outra E é isso E eu vou mostrar pra vocês O meu piercing, né Gente A gente não ia ir Na galeria do rock Aí meu pai falou assim Ah, vamos lá, né Só pra ver e tal Aí a gente foi A gente andou tudo a pé Aí a gente foi Na galeria do rock Aí eu falei assim Pai, já que eu tô aqui Quero fazer um piercing Aí ele falou Tá bom Aí eu fui no mesmo lugar Por incrível que pareça Achei no mesmo lugar Que eu furei meu nariz Eu furei meu nariz Há uns 4 anos atrás Mais ou menos E... Aí eu falei Nossa, moça Eu furei meu nariz aqui Há muitos anos atrás E agora eu quero furar A orelha de novo, né Ele, ah, vamos fazer Que não sei o que Enfim Eu tenho já 3 furos de brinco, né Que um aqui Eu tô sem brinco Mas tenho 3 furos de brinco Esse daqui Que já faz Acho que uns 2 anos Que eu tenho ele Mais ou menos E agora eu furei esse daqui Que tá O cabelo tá Batendo assim nele Na rua O cabelo tava batendo Ele tava Meio dolorido Mas eu vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vlog Se vocês gostam de vlogs assim Se vocês gostam de mais vlogs Deixa bastante like Se inscreva no meu canal Me deixem comentários aqui Que vocês gostam de vlogs assim E sigam lá no meu Instagram Que se você me segue lá Você fica por dentro de tudo E é isso É isso Eu não ia gravar esse vlog hoje Mas eu falei Gente, eu preciso gravar Pro meu canal Porque tá muito parado Então eu preciso Que vocês deixem o seu like E é isso Um beijo E até a próxima Tchau